Uma conhecida fábula de Êxopo ilustra, com muita propriedade, um grande problema enfrentado por muitos gerentes de vendas neste país. Conta a história que um homem e seu filho iam ao mercado conduzindo seu burro. Como estavam todos andando, um camponês que passou por eles gritou Será que vocês são tolos? Para que serve este burro se não para ser cavalgado? O homem mandou seu filho subir no burro, mas logo cruzaram com um grupo de homens e um deles observou Olhem para este jovem preguiçoso, deixa seu pai ir a pé enquanto aproveita o burro. O homem mandou seu filho descer e ele mesmo montou nas costas do burro. Breve, passaram por duas mulheres e ouviram uma delas dizer a outra Vergonha sobre este rústico que deixa seu pequeno filho ir a pé enquanto aproveita o burro. O homem e seu filho não mais sabiam o que fazer. Finalmente, subiram ambos nas costas do animal, mas ao entrarem na cidade, viram os transiuntes zombar. O homem parou e perguntou-lhes por que zombavam. Responderam, vocês não têm vergonha de sobrecarregar este pobre animal com duplo peso? O homem e seu filho pararam e após uma nova reflexão, procuraram uma boa estaca e amarraram nela os pés do burro. Os risos e zombarias dos transiuntes aumentaram. Os três infelizes chegaram a uma ponte e enquanto a atravessavam, o burro conseguiu libertar um dos pés, esperneou e fez o jovem largar seu lado da estaca. Na confusão que se seguiu, o burro caiu no rio e, tendo os pés amarrados, morreu afogado. Bem feito, disse-lhes um velho que a tudo observava. Isso lhes ensinará que quem procurar agradar a todos, acaba não agradando a ninguém. Porém, gerentes de vendas devem sustentar seus pontos de vistas e princípios profissionais que acreditam serem corretos perante suas equipes de vendas, mesmo que isto possa desagradar a alguns. Crédito Círculo Profissionais de Venda